Tem uma polêmica no ar que eu recebi essa informação e, por isso, eu também quero aproveitar a presença aqui do Teus Costa, que é um expoente, um nome do fã que está bombando na internet. E eu estou recebendo a Roberta, que é acessório a vários famosos para abordar esse assunto. Eu acho que vou dar com a maneira mais correta e devida, porque eu fui pego de surpresa com essa informação. O que acontece? Dois participantes da Fazenda, a Ruivinha e o Lucas, gravaram um clipe juntos antes de entrar no reality show. O ponto é que havia ali uma expectativa de, pelo menos, tentarem ter uma certa parceria, empatia durante o jogo. Isso não aconteceu e aí você teria sido prejudicado junto com toda uma equipe que preparou um clipe que foi proibido de ser veiculado. Foi proibido de ser exibido para os fãs, para o público, por conta das brigas da Fazenda. É isso? É isso. Você é produtor desse clipe? Você participou? Você estava lá no dia? Eu estava lá. Eu produzi a música e escrevi também. A gente passou o dia todo no Instituto escrevendo, produzindo e pensamos... Ele escreveu que fez toda a música. É. Eles iam falando as ideias e ele a produzindo, porque o Teus, assim, ele é um menino, assim, é um fenômeno, entendeu? Você estava lá no dia da gravação? Sim, eu que levei. Eu levei o Lucas e a Ruivinha. E, assim, gente, eu vou deixar bem claro. As pessoas falam, ah, vocês combinaram aqui fora? Não, gente, não existe isso. Os empresários, assessores, a gente assessora vários artistas. Tanto que o Patrick, ele é empresário de quem? Do Pelé e da Tati... E da Tati... Da Tati Isaac, que saiu. Da Tati Isaac, que saiu. Então, assim, nós, aqui fora, nós trabalhamos com vários artistas. Então, não foi nada combinado. Mas eles gravaram um clipe junto que seria lançado. Exatamente, eles levaram um projeto e os dois sabiam que os dois estariam na fazenda. E ela pediu para não ser publicado por qual motivo, na sua opinião, Roberto? Então, porque, assim, no primeiro momento que teve uma prova, a primeira prova, a Adriane Galisseu foi perguntando para cada participante, ah, quem você acha que vai ser isso? Quem você acha que vai ser aquilo? Aí veio a pergunta para o Lucas. Lucas, quem você acha que vai ser a planta da fazenda? Ele vira no primeiro programa. Quem vai ser a planta? A Ruivinha. Então, assim, quer dizer, ela se sentiu ali totalmente sacolhida, né? É o que eu falei. Gente, ali dentro vocês vão ser... Vocês é um reality. Cada um vai mostrar o que é. Ninguém precisa ser amigo de ninguém. Não é porque eu trabalho você, 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 você. Independente de quem eu trabalho, que estará lá dentro da fazenda, entendeu? Que vocês vão precisar estar juntos e fazer joguinho junto. Não, tá? Só que daí o que aconteceu? Quando ele falou isso, né? Você imagina. Ela se sentiu totalmente fragilizada. Então, ela pensou, nossa, a pessoa que eu fiz um trabalho lá fora, né? A pessoa já... Que ainda seria lançado, né? Que seria lançado, tá? E parecia que ela já previa, sabe? Porque ela entrou tão insegura e eu falei assim, calma, amor, calma, Ruivinha. Eu conheço o Lucas há muito mais tempo que ela, tá? Você trabalhava com o Lucas já há um tempo também? Ah, há um tempo, porque eu já trabalho com o Lucas, entendeu? Que eu indico o Lucas, que a gente coloca ele ali em vários projetos, que eu tenho o Lucas no meu casting. Então, eu falei, não, o Lucas é um menino amoroso, é um menino bondoso, entendeu? Conheço o Lucas, porque eu conheço o Lucas de viajar junto, sabe? De ele frequentar a minha casa, não só de trabalho. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa... Aí, a família dele, não, falou que ela era planta por ela ser boazinha. Até então, eu acreditei, né? E aí, começou o jogo, né? Tanto que eu dei uma entrevista pro pessoal da UOL, da Splash, e eles me perguntaram, né? A posição dele estar com a Deolane. Falei, não, eu acho que ele está com a Deolane, esse papel dele estar junto com a Deolane, por ela ser mais velha, entendeu? Então, ela acolher. Só que daí, eu comecei a ver certas situações bem assim... Que nem esse negócio da música. Ele sabia, a todo momento, que a música na movimentação é do Teus. Como que ele fala lá dentro que a música é de duas meninas? Entendeu? Você acha que foi de propósito? Eu acho. E outra coisa, eu não sei. Ele não quis reconhecer o trabalho do Teus? Eu acho, eu sei. Infeliz dele, fala isso. Porque, igual, eu acho que, sei lá, mano... Eu não quero julgar assim ninguém. Ele mereceu o trabalho. O programa tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas eu acho que, assim, o crédito tem que ser dado... Ser dado para quem é, né? Para quem realmente merece. Quando você viu que ele atribuiu o Hit Movimentação, que é uma música sua... A duas meninas. É uma música sua. Ah, duas cantoras. E não te deu. O que passou na sua cabeça? Ah, passou de tristeza, né? Eu fiquei um pouco chateado, assim. Porque eu conheci um pouco, assim, né? Tipo, o pouquinho que a gente conviveu ali, a gente se conheceu, né, mano? Então, a gente teve uma expectativa ali. Caramba! É bom, a gente fica ali no estúdio trampando, ralando o dia todo, a madrugada toda. Essa madrugada mesmo, eu fui dormir, acho que, cinco da manhã, seis da manhã no estúdio. E a gente dá o melhor ali... E eles conheciam. É, eles conheciam. Eles conheciam, sabe que é dele, né? Exatamente. Eu acho curioso, assim... Aí eu já não entendi. Aí tá bom. Aí a família dele, assim, me pedindo uma posição. E, assim, eu fico de dois lados, né? A família da Ruivinha e a família do Lucas. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelo Lucas, entendeu? Então, assim, as atitudes dele lá dentro estão me decepcionando. Eu não posso ser uma pessoa hipócrita e passar uma... E falar, não, tá tudo bem. Ele tá agindo legal pra caramba. Mas está te decepcionando, Roberta? Por quê? Porque na vida real... Porque não é a pessoa que eu conheço. Não, eu não conheço essa pessoa. Ele não é assim? Eu conheci ele, velho. Ele é um cara bacana demais. Tranquilo, bonzinho, entendeu? Conversa, troca ideia. Tipo, a gente brincou. A gente, mano... Uma outra situação que ele... Mas você já viu ele em situações de pressão? Não. Você já tinha trabalhado com ele em situações que ele tá pressionado? Não, em reality nunca. Não, não em reality. Estou falando num trabalho que, às vezes, tem ali algo fora do esperado. Numa situação que ele é desafiado. Não. Porque talvez é um outro lado que... Não, não em reality não é um outro lado que...